Olá, classe! Como vocês estão hoje? Dois capítulos, né? Nós já vimos o capítulo 1 e agora nós estamos finalizando o capítulo 2. Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula de correção, isso mesmo, nós vamos corrigir as nossas atividades, né? Que nós realizamos durante essas duas semanas que se passaram, tá certo? Então, fica ligadinho, né? Eu vou explicar questão por questão, vou responder com vocês. Você vai olhando aí no seu livro se você conseguiu acertar, se você não conseguiu, apaga e copia junto comigo, tá bom? Vamos lá! Nós vamos agora dar uma olhadinha para a página 67 do nosso livro. Na página 67, nós tínhamos aí uma atividade onde necessitava da nossa escuta para que a gente realizasse, né? Então, eu li previamente para vocês, coloquei o áudio, depois eu li para vocês, expliquei item por item para que vocês conseguissem realizar em casa. Então, vamos lá! Nós tínhamos aqui os números de 1 até o 5 e cada número possuía 3 imagens. Então, eu vou ler agora o áudio da imagem de número 1 e a gente vai circular apenas o animal que vai ser citado aqui nessa frase, tá bom? A frase de número 1 diz o seguinte Old MacDonald heads a horse, his horse is brown Opa! Qual desses três animais aqui é o horse? Horse é o cavalo, então você ia circular aqui a figura do cavalo, ok? Número 2, a frase de número 2 dizia assim There is a black and white cow at the farm Black and white, preto e branco Cow at the farm Quem é a cow? Cow é a vaca, então você ia circular aqui a figurinha da vaca Número 3 The kangaroo is an Australian animal Quem é o animalzinho aqui que mora na Austrália? Será que é o canguru? Será que é o passarinho ou o cavalo? Nós ouvimos a palavra kangaroo Kangaroo é o canguru, ok? Na linha de número 4 a frase diz o seguinte My cat is black, it has green eyes Cat, quem é o cat? É o gato E na linha de número 5 The black chicken lays eggs every day Quem é a chicken? Chicken é a galinha Então essa seria a nossa resposta, tá certo? Cavalo, vaca, canguru Gato, galinha Verifique aí se você conseguiu Circular as imagens corretas Caso você não tenha conseguido Apaga e faz de novo, tá bom? Nós vamos agora olhar para a página 68 do nosso livro Ok? Nessa página nós temos aí uma cruzadinha Na qual nós teríamos que completá-la Com o nome dos animais que aparecem aí em inglês Então vamos lembrar os nomes dos animais que tem aí Nós temos o gato Cat Cavalo Horse Pássaro Bird Vaca Cow Urso Beer Leão Lion E chicken Galinha O chicken já está aqui Então nós vamos completar com os outros, tá bom? Então, primeiro Cat C-A-T Cat Depois Horse H-O-R-S-E Horse Bird B E já tem R-D Bird Cow Já tem a letrinha C Coloca só o O E o W B-R-E B-R-E Já tem o E Coloca o A E o R Lion L-I-O-N Ok? Verifique aí se você conseguiu acertar, tá certo? Se você conseguiu escrever o nome de todos os animais em inglês E aí na nossa penúltima aula, né? Aliás, na nossa aula passada eu falei pra vocês, né? Que eu tinha dito que esse animalzinho aqui era um kangaroo Mas eu falei o nome errado, ele era um urso B-R Certo? B-R A próxima questão, ainda nessa página Nós temos aí um caça-palavras Nós deveríamos achar aí algumas palavrinhas que eu vou mostrar agora pra vocês A palavra Bird Nós também deveríamos achar a palavra Lion A palavra Duck Nós também temos aqui a palavra Elefante Também temos a palavra Horse Dunkey Lembra o que é Dunkey? Nós falamos que é o Burrinho A palavra Chicken Bem aqui embaixo Depois nós temos a palavra Monkey Temos a palavra Beer Urso Nós temos a palavra Parrot Lembra o que é Parrot? Parrot é o papagaio, tá certo? Parrot Parrot Nós temos a palavra Dog Também aparece aí a palavra Cow E por último a palavra Giraffe E aí, conseguiram encontrar todas as palavras? Quem não conseguiu Aproveita agora E circula E as palavras que você ainda não havia feito Nós vamos agora olhar pra página 69 do nosso livro Na página 69, gente Nós tínhamos uma atividade para ligar E para escrever os números, né? Lembra que eu expliquei pra vocês? Número 1 pra o animal que fosse do zoo, do zoológico Número 2 para o animal que fosse da farm Da fazenda E número 3 para o animal que fosse da house, né? Morasse em casa Fosse um pet Nós vamos começar escrevendo aqui os números, tá certo? A Turtle Ela pertence a que lugar? Então vamos lá Turtle é o número 3, né? Ela pode ser cuidada em casa Deixa eu só mudar aqui a página de meu ovo Pronto Vai ficar melhor de ver Agora sim, né? Ficou um pouquinho menor aí pra vocês Mas em compensação vocês vão conseguir ver todos os números Então vamos lá A Turtle é número 3 Ok? Depois Ship Ship é a ovelha Ovelha mora na farm Na fazenda Depois Giraffe Giraffe mora no zoo, no zoológico Beer Beer mora também no zoo, no zoológico Fish Fish Mora na house, na casa Número 3 Donkey Número 2 Ele mora na farm Na fazenda Cow Número 2 Número 2 Kangaroo Kangaroo mora no zoológico Número 1 E por último Parrot O papagaio O papagaio ele pode morar na nossa casa Na house Número 3 Depois que você numerou Você também ia ligar Então como é que ia ficar aqui? Turtle Tartaruga Ship Ovelha Giraffe Girafa Bior Urso Esse aqui Fish Peixe Peixe Donkey Burrinho Kangaroo 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 Antes do kangaroo tem a cow, né? Tem a vaca Depois, agora sim Kangaroo Kangaroo E por último Parrot Papagaio Veja aí se você conseguiu Acertar E ainda assim Eu deixei pra vocês Uma atividade Lá na parte extra Do nosso livro Lá nas páginas extras Era uma atividade que ficava na página 7 E na página 9 Lá nós tínhamos a imagem de alguns animais E essas imagens vocês poderiam recortar Pra fazer uma atividade bem lúdica em casa Tá certo? O nome do joguinho que nós recortamos lá se chamava Quartets Ok? Se você ainda não fez Se você ainda não recortou Você ainda tem tempo pra isso Tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham conseguido realizar todas as atividades Que quem tinha alguma dúvida nesse momento Espero que vocês tenham conseguido compreender todos os conteúdos Ajustar se tinha algum erro nas atividades de vocês Tá certo? Nossa aula, como eu disse, vai ficando por aqui I'll see you in the next class Bye, bye!